Olá, estimado aluno, estimada aluna, então nós estamos agora terminando o nosso curso. E como vocês bem sabem, essa segunda parte do nosso curso foi dedicada a estudar as bases sociológicas da educação. E nós estudamos, então, os clássicos da sociologia, já que são as bases. Depois vocês vão estudar muitos outros autores, mas é necessário conhecer um pouco esses grandes pensadores clássicos da sociologia, que são Max Weber, Emílio Durkheim e Karl Marx. Nós começamos o nosso estudo falando de Emílio Durkheim, um pensador que viveu de 1858 até 1917. Nós começamos a nossa reflexão com uma pergunta, não sei se vocês se lembram. Afinal de contas, o homem faz a sociedade ou a sociedade faz o homem? Nós até colocávamos lá a música do Chico Brito, vocês se lembram? Também trouxe a música lá do Partido Alto, do Chico Buarque, porque nos ajudam a refletir. Afinal de contas, o homem é fruto da sociedade e o homem constrói a sociedade. É um negócio meio complicado. Bom, os sociólogos se debruçaram sobre isso. Para Durkheim, ele tem um pensamento sociológico influenciado pelo tempo dele, pelo século XIX. A sociologia é uma ciência positiva que deve respeitar um método, e esse método é o método positivista. Nós já estudamos positivismo lá na primeira parte do nosso curso. E Durkheim conseguiu, fez sociologia usando esse método, de uma maneira assim, exemplar. Não à toa que ele é um clássico. Assim, o sociólogo Durkheim, ele estuda os fatos sociais, e ele vê o fato social como coisa, como uma coisa assim, como eu na física tenho algo concreto que eu pego para estudar, eu vou agora estudar o fato social como algo que eu coloco lá no tubo de ensaio para estudar. Ele vai estudar mesmo fazendo uma ciência positiva, fazendo sociologia dessa forma. E ele diz que os modos de agir que exercem sobre o indivíduo uma coerção exterior, são esses fatos sociais. O indivíduo age, mas ele age sempre coagido por algo exterior a ele. Vamos entender, então, um pouco mais esse pensamento de Durkheim. Nós usamos muito na nossa reflexão o texto de um pensador capixaba, Alberto Tosi Rodrigues, e eu gostaria de ler um trechinho do livro de Sociologia da Educação do Alberto Tosi, que nós usamos aí, quando ele está refletindo sobre a sociedade, que a sociedade está na cabeça de cada um, para a gente entender bem esse pensamento de Durkheim. O Rodrigues diz assim, A consciência coletiva, essa sociedade viva na cabeça de cada indivíduo, e ao mesmo tempo exterior a cada pessoa, e que a obriga a comportar-se conforme o desejo da sociedade, não existe individualmente, mas somente pela coerção entre os indivíduos. Segundo essa existência social, essa vida coletiva é obra não apenas dos indivíduos que cooperam entre si num dado momento da vida da sociedade, mas também das gerações passadas, que ajudam a criar as crenças, os valores, as regras, que ainda hoje estão presentes e que nos obrigam, de certo modo, a nos comportarmos de acordo com a vontade da sociedade. Veja bem, se a gente for pensar assim, eu educo o meu filho do meu jeito? Ele vai dizer, não, não é bem assim, é a sociedade que vai educar o seu filho. Nós agimos já de acordo com a sociedade que está aí, agimos segundo a vontade da sociedade. Os conteúdos aprendidos são dados pelo meio, e principalmente pelo meio moral, produzido pela cooperação entre os indivíduos, através de um processo de interação, denominado pelo autor, de divisão social do trabalho. Lembra-se disso, não é? E aí aparece, então, que educação, para Durkheim, deve ser uma educação para a vida. A educação, nesse contexto, é a pedra fundamental de coesão social. Educação é basicamente socialização. É uma ilusão pensar, eu dizia, que nós podemos educar os nossos filhos como nós queremos, porque é a sociedade que vai educar os nossos filhos. Não existe um tipo adequado de educação também para Durkheim, pois a educação adequada é aquela própria, o meio moral que cada um compartilha. Então, a sociedade, o meio onde eu vivo, está me educando, e é esse meio que vai educar também os meus filhos, se eles vivem nesse meio. Então, assim, eu gostaria de deixar bem frisado o que é educação para Durkheim, nesse resumo. Então, a educação é a ação exercida pelas gerações adultas, sobre as gerações que não se encontram ainda preparadas para a vida social. Tem por objetivo suscitar na criança certo número de estados físicos, intelectuais e morais, reclamados pela sociedade política no seu conjunto e pelo meio moral que a criança particularmente se destine. Isso está lá em Educação e Sociologia, uma obra de Durkheim. Bom, então nós vimos, resumidamente, o que é educação para Durkheim, e essa Sociologia da Educação vai nos ajudar a compreender também um pouco mais a escola e a educação, que são aí os objetos do nosso trabalho enquanto educadores. Outro sociólogo que nós trabalhamos foi Max Weber, que viveu de 1864 a 1920, quase contemporâneo aí, contemporâneo de Durkheim. Lá no livro do Tosi, que nós, do Alberto Tosi e Rodrigues, esse capixaba que escreveu o livro Sociologia da Educação, que nós estamos utilizando aqui em nossa aula, ele usa nesse item sobre Max Weber o seguinte título, Educação, Sociedade e Desencantamento. Como a gente entende por que ele usou esse título aí, Educação, Sociedade e Desencantamento. Primeiro, uma reflexão sobre sociedade aí no sentido weberiano. Sociedade não é uma coisa em si, como dizia Durkheim. Ela ganha rosto conforme o olhar que você lança sobre ela. Já muda alguma coisa. Os acontecimentos dependem fundamentalmente de postura, ou da postura da própria ação do investigador. Os homens veem o mundo a partir de seus valores. Então, não é tão igual, tão parecido com o Durkheim. É bem até diferente, porque os valores influenciam a nossa forma de fazer sociologia. O fato social não é uma coisa que está fora do indivíduo no pensamento weberiano. Vamos conversar um pouco, então, sobre ação social em Max Weber. Pegando o Alberto Tosi Rodrigues, ele diz assim, Agir em sociedade implica em algum grau de racionalidade. Inclusive, a total irracionalidade seria um grau de racionalidade. E ele vai condicionando, um grau de racionalidade por parte de quem age implica no fato de que essa racionalidade de cada indivíduo sempre será referida aos outros indivíduos que o cercam. Então, a ação social pode ser uma ação social racional com relação aos fins, e aí, então, teremos uma racionalidade perfeita. Pois, eu vou adequar as minhas ações, os meios de ação, aos fins que são objetivados por essa ação. Então, quando eu racionalizo aquilo que eu estou fazendo, eu estou tendo uma racionalidade perfeita. E para Max Weber, a sociedade moderna é uma sociedade que racionaliza as suas ações. Mas pode haver também ação social racional com relação a valores. Lembra que a gente falava que para Max Weber os valores são importantes. Por exemplo, eu vou à escola porque as outras pessoas vão também à escola. É uma ação racional, mas é uma ação racional ligada a um valor. Os outros também vão à escola. Então, não é aquela racionalidade perfeita, mas está ligada àquilo que eu valorizo porque a sociedade está valorizando, é um valor que está aí. Mas também pode existir uma ação social afetiva. Aqui, Max Weber vai dizer que é uma ação irracional. Eu vou à escola porque eu tenho lá uma namorada e eu não quero faltar à escola. Eu tenho lá amigos. Isso, para Weber, seria uma ação irracional, mas é uma ação social. Max Weber fala que o nosso mundo, cada vez mais, esse mundo moderno, vai sendo desencantado. Então, aquelas explicações dadas pela mitologia ou mesmo pela mitologia mais organizada, em forma de pensamento religioso ou mesmo teologias, ele vai dizer que a nossa sociedade, cada vez mais moderna, vai se racionalizando tudo. E ele chama isso de desencantar o mundo. A história humana, ele diz, ele é um processo de abandono das concepções mágicas e tradicionais em favor da racionalização. E aí vem o Rodrigues dizendo que a dominação pode ser uma dominação tradicional. Eu vivo numa sociedade tradicional e eu vou viver pautando minhas ações de acordo com aquela vida que eu vejo do meu lado ali, e aí eu racionalizo isso, uma ação tradicional. Mas eu posso ter uma ação também, uma dominação, que ele diz, que pode ser carismática. A pessoa age porque ela tem uma liderança. A pessoa age porque ela tem já uma ascensão sobre os outros. E eu posso ter uma ação também, uma dominação sobre os outros, que seja racional, que seja legal, que seja de acordo com aquilo que a lei determinou, que as pessoas chegaram ao consenso que aquilo é o melhor. Para Weber, a nossa sociedade, ela está cada vez mais se racionalizando. E o ideal é chegar na sociedade a essa racionalização da sociedade, se agir legal, se agir totalmente racional. Bom, desculpa, a gente está resumindo muito assim, se precisar, vamos voltar um pouco naquilo que for necessário reler. Mas eu quero mesmo chegar naquela concepção de educação para Weber. Então, para Weber, vamos pegá-lo no nosso texto, ele vai dizer que a educação é o modo pelo qual os homens são preparados para exercer as funções que a transformação causada pela racionalização da vida lhes coloca à disposição. A lógica da racionalidade, da obediência à lei e do treinamento das pessoas para administrar tarefas burocráticas, do Estado, foi aos poucos se disseminando para Max Weber. E nós temos que nos preparar para viver nessa sociedade burocratizada. Nós temos que nos preparar para viver nessa sociedade que é cada vez mais racionalizada. Na formação do Estado e do capitalismo, nós vivemos num Estado capitalista, moderno, há a constituição de um direito racional e há a constituição da educação sistemática. E a educação passou a ser um pacote de conteúdos e de disposições voltadas para o treinamento do indivíduo que tem que operar nessas funções que a sociedade exige dele. Ele tem que pilotar o Estado, as empresas, a própria política, sempre de modo racional. E a educação vai ser importantíssima para isso. Educação para Max Weber é treinamento. Ele não tem uma visão muito positiva da educação nesse sentido, não. Educação é treinar para que você possa, nessa sociedade, agir de maneira racional e corresponder a isso que é uma sociedade racionalizada, desencantada, que nós vivemos, dessacralizada que nós vivemos. O terceiro autor que nós estudamos foi Karl Marx, que viveu de 1818 a 1883, até antes de Durkheim, antes de Max Weber. É bom lembrar que alguns conceitos de Max são importantes para que a gente possa entender o pensamento educacional de Max. Por exemplo, o modo de produção. Aquela forma de organização econômica associada a uma determinada etapa de desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção. O modo de produção para Max é um conceito importante, porque vocês lembram que conforme você produz a vida é que você vai também ter a sua visão de mundo, a forma como você vai se construir também. Outra ideia importante, outro conceito importante de Max é a mais-valia. que foi o nome dado, a diferença de valor produzido pelo trabalho e o salário pago ao trabalhador, que seria a base da exploração do sistema capitalista. Aquilo que sobra entre o que foi pago e o que o operário realmente construiu, aquela diferença que é a mais-valia, que vai reforçar o capital. Outro conceito, que nós estudamos lá também no primeiro momento do nosso curso, que é o materialismo histórico, no sentido de história de Max, é a explicação da história por fatores materiais, econômicos, técnicos. As ideias estão ligadas ao modo de produção. Por exemplo, o conceito de fidelidade, que é uma ideia, um conceito, um valor, está ligado ao modo de vida de susseranos e vassalos lá da Idade Média. Então, para dizer, aquilo que parece um valor que é anterior, aquilo que as pessoas venham a pensar ou pensaram, para Max, não, é um valor construído pelo modo de vida. O modo de vida determinou aquele tipo de valor. Lá na Antiga Grécia era um grande valor o ócio. Por quê? Porque o ócio era a possibilidade do filósofo ir para a praça e discutir filosofia. No mundo moderno, existe a negação do ócio, é o negócio. Porque ficar discutindo filosofia não vai produzir nada. Então, o importante é o negócio e não o ócio. Então, o tipo de vida determina a filosofia, o modo da existência. E o que seria, então, para Max, que a gente quer chegar a educar nesse mundo industrial, nesse mundo capitalista que nós vivemos? Educar, para Max, é uma importante forma de perpetuar a exploração de uma classe sobre a outra, meio de inculcar a ideologia dominante. Olha que sério. E diz mais. A educação é esse modo de inculcar a ideologia, mas, por outro lado, ela é também uma arma valiosa para ser empregada em forma da emancipação do ser humano. É uma forma valiosa para a libertação da exploração do jugo do capital. Vamos repetir também mais sobre isso. Educar no mundo industrial, então, para Max, é oferecer uma educação que rompe com a alienação do trabalho, já que ela pode ser uma arma para a consciência das pessoas. Então, uma educação que deve ser, para Max, mental, trabalho intelectual, que deve ser física, educação física, educação do corpo, que deve ser tecnológica, as pessoas devem aprender a manusear os instrumentos, as máquinas, dos diferentes ramos da indústria. É a educação que tem todo esse viés. Então, falando sobre educar no mundo industrial, nessa concepção também aparece a importância das escolas politécnicas, agronômicas, das escolas profissionais que existiam no tempo de Marx. Porque Marx vai ligar sempre a educação intelectual com a educação também profissional para o mundo do trabalho. O trabalho é o princípio educativo no pensamento de Marx. Então, Marx previa no comunismo ensino tecnológico, teórico e prático nas escolas dos trabalhadores. Ensino público igual, gratuito para todos. O ensino capitalista, para Marx, era uma forma de perpetuar a exploração. E não era isso que ele queria. Engels, que é o companheiro de Marx, ele, numa obra, Princípios do Comunismo, ele deixa um trecho interessante sobre educação que eu gostaria de ler para vocês agora no finalzinho. A educação dará aos jovens a possibilidade de assimilar rapidamente, na prática, todo o sistema de produção. lhes permitirá passar sucessivamente de um ramo de produção a outro, segundo as necessidades da sociedade ou suas próprias inclinações. Por conseguinte, a educação nos libertará deste caráter unilateral que a divisão atual do trabalho impõe a cada indivíduo. Continua Engels, assim, a sociedade organizada sobre as bases comunistas dará a seus membros a possibilidade de empregar em todos os aspectos suas faculdades desenvolvidas universalmente. Então, Engels, em princípios do comunismo, falando da educação. Para concluir, hoje o próprio capital revolucionou a divisão do trabalho na livre produção. Temos operários educados, mas não emancipados. Daí a importância da reflexão sociológica, da importância da reflexão filosófica que nós estamos fazendo agora no nosso curso. Imagina, você treinar as pessoas, imagina, você pensar numa educação só tecnicista, pessoas que sejam formadas, como quem foi colocado numa forma, pessoas que sejam treinadas, mas não sejam emancipadas. Então, a educação é um mecanismo que conforme o conteúdo de classe pode servir para oprimir ou para emancipar o ser humano. Então, que a gente possa aproveitar bem essas ideias que nós tivemos oportunidade de refletir sobre as mesmas nesse tempo e que essa sociologia de Durkheim, de Max Weber, de Karl Marx, nos ajude a pensar os melhores rumos para a educação no mundo de hoje e que eles nos ajudem a entender os sociólogos que estão fazendo sociologia nos dias de hoje. Bons estudos e muito obrigado! Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti